Existem diversas formas, diversas técnicas e maneiras de você desenvolver o seu deslocamento golpeando. Você confere isso a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF, o seu canal de dicas de treino de luta. Falando sobre o deslocamento, hoje eu vou falar especificamente sobre avançar golpeando ou golpear avançando. A ordem dos fatores não vai alterar o produto em questão. Eu vou começar do princípio e é uma das técnicas mais simples. Elas vêm do princípio do beabado, deslocamento e golpear. Eu vou partir aqui da minha posição de combate, base, guarda, bonitinho. A gente já falou sobre isso, caso você não saiba, no final desse vídeo vai ter os links para você acessar os vídeos básicos de todas as posturas, de técnicas, para você chegar nesse ponto. Eu sempre bato muito na tecla, que eu não gosto de quando a pessoa está aprendendo, do aluno aprendendo a golpear, os seus primeiros golpes, que ela vincule o golpe à necessidade do deslocamento. O golpe tem que ser apenas ele. Você tem que aprender o golpe sem depender da necessidade de um deslocamento. Mas sim, você tem que se deslocar, você tem que atacar. Muitas vezes, golpear avançando é um diferencial. Golpear avançando e perpetuar esse movimento para conseguir ir atrás do seu adversário em diversas situações vai ser um grande diferencial e vai ser um ponto-chave crucial para você definir os seus combates. Eu vou partir do princípio aqui e desses dois golpes retos, que é o jab e direto. Eu estou na guarda bonitinho, lembrando, eu estou na base de canhoto aqui, tá pessoal? Eu vou fazer a base de destro aqui, tá? Lembrando, jab é a mão da frente, ou reto da mão adiantada, reto da mão atrasada. Canhoto, a situação se inverte. Jab, direto. Reto da mão adiantada, reto da mão atrasada. Vamos lá. Deslocamento longitudinal. O avanço. Avançar o golpeando. Eu vou buscar o meu adversário que está na longa distância e encurtar essa distância para chegar próximo a ele e conseguir conectar meus golpes. Ou conectei um golpe, meu adversário recuou, sentiu, acusou que sentiu o golpe e eu fui atrás para concluir e acabar com o combate. Então eu faço esse movimento básico. Tem diversas outras técnicas que a gente vai abordar aqui no canal ETF, mas vamos lá. Posição de combate. Eu vou vincular os dois. Olha só. O meu avanço longitudinal. Aquele passinho que eu dou com a ponta do pé tocando o chão lá. E o meu jab. Quanto menor o meu passo, menos exposto ele é. Menor é o avanço, mas menos exposto. Quanto maior eu der o passo, mais amplitude, mais força eu vou demandar para fechar isso aqui. E mais lento ficam meus movimentos. Então, eu vou jogar aqui, curtinho. Jab. Olha só. O momento que o meu pé toca o avanço ali, toca a parte da... na frente aqui, ó. Pum. Minha mão toca meu adversário. Ou chega ao final do curso do meu golpe. Jab. 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 E agora, olha só o direto. Direto. Ele impulsiona lá atrás e toca junto a ponta do pé, concluindo a rotação do quadril, tudo bonitinho. Junto com a extensão do golpe. Termina junto, ó. Pá. Direto. Então, ficou lá, ó. Jab. Direto. Base. Vamos fazer isso de forma bem pausada. Faça isso em intervalos de três minutos. Eu sempre insisto muito sobre isso. Faça intervalos de pelo menos três minutos. Cada round. Então, você vai dividir lá. Valendo o gol. Jab. Direto. Eu fiz pausando a mão na frente. Agora, eu vou fazer como tem que ser feito. Jab. Direto. A mão vai e volta. Ponto de repouso. Guarda. Jab. Direto. Jab. Direto. Jab. Direto. Jab. Direto. Um, dois, para. Guarda. Um, dois, para. Guarda. Virei para o outro lado da sala. Eu vou ir e voltar. Eu só quero treinar o meu avanço. Então, jab. Direto. Você vai pegar aí o outro ângulo. Então, jab. Ombro alto. Toda aquela postura bonitinha que a gente sempre fala. Que eu não posso me esquecer da técnica. Direto. Rotação de tronco. Ombro levantado. Punho girando lá na frente. Guarda. Volta para a base. Jab. Direto. Vamos lá. Jab. Direto. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Quanto mais curtinho eu fizer o golpe, menos eu acuso. Mais discreto ele é. Posso botar um pouquinho de agilidade. O avanço é pequeno, mas eu tenho agilidade em movimentos mais controlados. Mais resguardados. Então, lembrando que quanto maior o movimento dá, eu ganho amplitude no movimento, mas eu ganho também exposição. Então, acaba sendo um prejuízo para mim no combate. Então, olha só. Cuida para não fazer esse movimento aqui. Querer embalar os golpes. Porque você mostra. Ele vira um, dois. Então, juntinho. Um, dois. Um, dois. Paradinho, bonitinho. Mão, zero. Marco, zero. Ponto de repouso. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora, vamos tentar fazer um, dois, três e quatro. Então, eu joguei lá. O movimento é o mesmo. Eu só não vou fazer aquela pausa. E o movimento fica um pouquinho mais homogêneo. Um, dois, três, quatro. Vamos voltar aqui para trás um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cheguei ao final da sala. Virei para o outro lado. Vou fazer também um round de três minutos desse movimento. Um, dois, três, quatro. Movimentos pequenininhos. Bem resguardados. Um, dois, três, quatro. Girando o corpo. Um, dois, três, quatro. Bonitinho. Um, dois, três, quatro. Vamos tentar fazer sempre um, dois, três, quatro. Não passe muito disso. Porque você correr atrás do seu adversário pode se tornar um prejuízo. Quando você segue sempre o seu adversário, seu adversário está recuando, você se torna previsível. Seu adversário sabe o ponto que você vai estar. Essa é uma das vantagens que o atleta que joga recuando tem sobre o atleta que joga atacando. O atleta que joga recuando sabe que o adversário vai vir atrás. Então o cara está indo ler um, dois, três, quatro. Você se torna previsível. Se você passa muito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa! Dá tempo para ele pensar, se preparar e reagir de forma, muitas vezes, bastante contundente. Até para você se empolgar com essa busca atrás do seu adversário. Então vamos nos concentrar um, dois, três, quatro só nessa busca. Beleza? Técnica bem simples. Marcando o tempo lá, três minutos com intensidade e vontade. Valendo o gongo. Fala, um, dois, três, quatro. Bonitinho. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Virei para o outro lado. Concentração. Um, dois, três, quatro. Bota lá. Um, dois, três, quatro. Foi. Um, dois, três, quatro. É isso aí. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Deixe aqui para mim no campo de comentários o seu feedback, se você já faz isso, se você vai fazer ou qual que é a sua posição referente ao deslocamento, ao avanço golpeando. Aqui do lado tem alguns vídeos muito interessantes que o nosso diretor vai separar para vocês. Caso você já seja inscrito aqui no canal RTF, não confere no sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo o que está rolando por aqui. Por hoje é só e até a próxima.